Então vamos puxar o fole, Reginalda? E agora é o fole com o... Glauberto! Eita, raiado, alado de bom menino! Vamos lá, Reginalda! E fique aí, minha pesadinha! Não terminou ainda! A Luciana... A animação ainda! A Luciana vem já dançar, porque ela já está degustando, né? Os pratos aqui! E é com você, Glauberto! O forró já começou, vamos, gente! Arrasta até nesse salão! A fogueira está queimando em homenagem a São João! O forró já começou, vamos, gente! Arrasta até nesse salão! Você já tem coisa aberta do Espanhaia, dessa gente é o Gorraqué! E eu com o senhor, traz a cachaça, manhã! Eu quero ver, quero ver, vai a voar! Da cachaça, manhã! Eu quero ver, quero ver, vai a voar! Fogueira está queimando em homenagem a São João! O forró já começou, vamos, gente! Arrasta até nesse salão! A lança já tem coisa aberta do Espanhaia, dessa gente é o Gorraqué! E eu com o senhor, traz a cachaça, manhã! Eu quero ver, quero ver, vai a voar! Traz a cachaça, manhã! Eu quero ver, quero ver, vai a voar! Tchau! 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 Tchau!